Item 2, processo 48.550, 42.2013, 55. Homologação do resultado é adjudicação do objeto do leilão de transmissão número 11 de 2013, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia, incluindo a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão, cujo objetivo principal é escoar a energia produzida pela UHE Belo Monte para a região sudeste. Diretor relator, doutor André Teptoni. Em 27 de dezembro de 2013, a ANEL tornou pública a realização do leilão número 11 de 2013, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica relativa ao sistema de transmissão em 800 KV, corrente contínua, entre a subestação de 500 KV Xingu à subestação de estreito de 500 KV, incluindo construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, cujo objetivo principal é escoar a energia produzida pela UHE Belo Monte para a região sudeste, ao divulgar na internet o edital e no Diário Oficial da União o aviso da licitação. Até 17 de janeiro de 2014, esteve aberto o prazo para pedidos de esclarecimento sobre o edital. Em 30 de janeiro, foi disponibilizado no sítio da ANEL, adenda ao edital contendo as respostas a tais pedidos. Entre 4 e 5 de fevereiro de 2014, os interessados se inscreveram via internet para a participação do leilão e aportaram as garantias de proposta. A sessão pública, senhores diretores, foi realizada em 7 de fevereiro de 2014, na Bovespa, em São Paulo, sobre supervisão da Comissão de Citação da ANEL. Conforme o anexo ao edital, referente ao cronograma de eventos, a publicação da adjudicação e a homologação, fato que está em apreço agora, nesse momento, deveria ter ocorrido dia 18 de março, e a assinatura do contrato de concessão deveria ter ocorrido até 28 de março. Em 14 de fevereiro de 2014, a vencedora entregou os documentos de habilitação na Bovespa. Em 5 de março, a comissão publicou o despacho 492 e disponibilizou o relatório de análise de documentos de habilitação, pelos quais habilitou o consórcio E. Belomonte como vencedor do leilão. Contra esse despacho, a Bengoa interpôs recurso administrativo em 12 de março, o qual foi indeferido pela Comissão de Citação e Juízo de Reconsideração por meio do relatório de análise de recursos de 26 de março, e submetido à apreciação e deliberação da diretoria da ANEL nessa reunião pública, o recurso foi improvido ao relatório. Procuradoria. Trata-se de licitação de transmissão, que tem como fundamento o artigo 17 da Lei nº 9.074 e o artigo 3º A da Lei nº 9.427, com delegação para a ANEL do Decreto 4970 de 2004. A Procuradoria examinou a minuta do edital por meio do parecer 612 de 2013, entende que a Comissão de Licitação analisou adequadamente os requisitos de habilitação, portanto, a Procuradoria entende que não há falhas no processo e opina pela homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão. Trata-se da homologação do leilão de transmissão nº 11. Nos termos do artigo 18A da Lei nº 8.987, de 1995, o leilão foi realizado com inversão da ordem de fases. Nesse sentido, a Comissão de Licitação analisou os documentos de habilitação apenas do consórcio que ofertou a Menorrap, no lote AB, conforme o item 10 do edital. Isso aqui foi um aprimoramento que é adotado de longa data da ANEL, que confere celebridade aos processos, em vista que é avaliada a habilitação apenas do proponente vencedor. A sessão do leilão nº 11 foi dividida em duas etapas. Na primeira foi licitado todo o empreendimento, que apresentou proposta vencedora. Caso não houvesse proponente para esse ótimo único, então teríamos a segunda etapa, na qual seriam licitados os empreendimentos separados, o que foi desnecessário. Após a inscrição e o aporte das garantias de participação, diferentemente de outros leilões de transmissão, a Comissão de Licitação, buscando aumentar a competitividade na licitação, optou por não divulgar a relação das empresas participantes. Apenas o comunicado relevante nº 3, o qual informou que todos os inscritos no leilão estavam aptos a participar. O quadro 1 apresenta a relação dos proponentes inscritos. Então tivemos a Bengoa, o consórcio BMTE e o consórcio IE Belomonte, que acabou se sagrando vencedor. Realizado o leilão, o lote AB teve proposta vencedora, com desastre de 38%, conforme a tabela 2. Então, só recapitulando, a RAP inicial era de R$ 701.043.610, e se sagrou vencedor o lance que ofereceu a RAP de R$ 434.647.038, Conforme se verifica no relatório de julgamento elaborado pela Comissão de Licitação, os documentos de habilitação apresentados pela proponente vencedora foram analisados, como eu disse, com excessiva prudência. Teve o apoio da BMF Bovespa, à luz das exigências do edital do leilão. A análise apontou inconsistências que foram justificadas e ou corrigidas conforme o quadro 2. Então, nós tivemos algumas pendências relativa à documentação da Eletronorte, que após diligências foram devidamente corrigidas, e assim como furnas. Após as justificativas, as correções da documentação de habilitação e o desprovimento do recurso administrativo interposto pela Bengoa contra o resultado da habilitação, a Comissão de Licitação recomendou a adjudicação do objeto do leilão nº 11 de 2013, por constatar que a proponente vencedora apresentou documentação de habilitação em conformidade com os requisitos estipulados pelo edital e a adimplência para com as obrigações setoriais. Nos termos do anexo ao edital de leilão, senhores diretores, referente ao cronograma de eventos, a publicação da adjudicação e homologação deveria ocorrer até 18 de março e a assinatura do contrato até 28 de março. O cumprimento de tais datas não foi possível em racisão de interposição de recurso administrativo contra o despacho 492 emitido pela CEL, que habilitou o consórcio e a Belomante como vencedor. Teve que se realizar uma análise mais aprofundada, diligências, e isso fez com que essas duas semanas fossem prejudicadas em função da necessidade de aprofundamento nas análises. O relatório de análise do recurso foi emitido pela CEL em 26 de março, o que tornou possível a deliberação pela diretoria sobre o recurso e sobre a adjudicação e a homologação do leilão somente nesta reunião. Frisa-se que a comissão de licitação deverá tomar providências necessárias para que a assinatura do contrato de concessão, objetivando atender o lápis temporal de 10 dias definido do edital entre a homologação e a adjudicação e a assinatura do contrato continue, seja permanecido. Então, nos próximos 10 dias, é desejável que esse contrato seja assinado. E quanto à questão do recurso, a reflexão que faço, não estou querendo justificar o atraso pelo recurso. O recurso é válido, faz parte do processo, e esta casa prestigia o contraditório. Então, cabe à comissão de licitação, nos próximos editais, ao indicar o cronograma de atividades, que considere o tempo adequado para a análise de possíveis recursos que possam vir a aparecer. A partir de tais argumentos e do que consta do processo 48500-005042-2003-55, voto pela homologação do resultado e pela adjudicação do objeto do leilão nº 11-2013, é o consórcio IE Belomonte, composto pelas empresas State Grid Holdings, 51%, Furnas Centrais Elétricas, 24,5%, e Centrais Elétricas do Norte do Brasil, 24,5%, para implantação e exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica relativo ao sistema de transmissão de 800 KV em corrente contínua entre a subestação Xigu e a subestação Estreita. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu pela homologação do resultado e pela adjudicação do objeto do leilão nº 11-2013, ao consórcio IE Belomonte, composto pelas empresas State Grid Brasil Holdings, 51%, Furnas, com 24,5%, e Eletronorte, também com 24,5%, para implantação e exploração do sistema público de transmissão de energia elétrica relativo ao sistema de transmissão 800 KV, corrente contínua, entre a subestação Xingu e a subestação Estreita. Próximo item. Obrigado. Obrigado.